Senhor, Pai da vida, ajudai-nos a manter viva a fé, recordar com gratidão o dom de vosso Filho, Jesus, Mestre e Amigo. Lembrai-nos que somos todos companheiros de viagem durante os preparativos para as competições. Dai-nos coragem e iluminai todos os atletas que procuram alcançar seus objetivos e realizar seus sonhos. Senhor, abençoai os atletas que dedicam suas vidas ao esporte. Dai-lhes saúde e paz. Ensinai-nos a competir sem discórdia. Ajudai todos os participantes a cumprirem fielmente as suas tarefas. Que o cansaço e o desânimo não os afastem da luta diária e em busca da vitória. Que no final de cada corrida, depois de todos os esforços para alcançar a meta, não existam perdedores humilhados, mas apenas e sempre o reconhecimento fraterno de uns pelos outros. Nós vos pedimos por Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Amém.